Ó, meninas, eu tô descascando aqui a banana, tá certo, ó? Vocês precisam ter muito cuidado pra tirar bem isso aqui, ó. Isso aqui amarga. Olha aí um segredinho da biomassa de banana verde, ó. Aí você vai tirando, ó, isso aqui. Tipo a banana crua, né? Quando a gente vai comer, né? A gente, às vezes, não tira, né, essa partezinha assim, ó. Olha como tem aqui, ó. Pronto, aí aqui você vai descascando, tá? Vai limpando ela bem. Aí vai separando. Eu vou fazer esse processo com mais, acho que sete ou oito bananas. Ó, são oito bananas que eu cozinhei. Não tem segredo, você vai cozinhar ela assim, na pressão. Pode escolher a banana mais verde que você encontrar. Quanto mais verde, melhor será a sua biomassa. O segredinho da biomassa é a banana muito verde e você ter esse cuidado, ó, de estar tirando essa pelinha dela. Cozinhou na pressão, eu fervo a água. Quando a água tá fervendo, eu coloco a banana, tampo a pressão e deixo umas meia hora. Aí ela fica bem cozida. Pronto, aqui a gente vai colocar no liquidificador, ó. Eu vou cortar aqui ela pra poder não dar muito trabalho de bater, tá? Aí você vai cortando em cubinhos. Aqui eu cortei a biomassa, a banana verde, né? E vou colocar, ó, um pouquinho mais da metade de leite vegetal. Esse leite aqui foi o leite que eu fiz no vídeo, que é o leite de inhame junto com arroz. Mas pode ser leite de coco, se puder leite de vaca, pode ser leite de vaca. O leite que você quiser, você pode colocar aqui, ó. A gente vai colocar. E agora eu vou bater. Aqui é paciência mesmo, tá? Tem que ficar pulsando. E se você ver que tá muito duro, você pode colocar um pouquinho de leite a mais. Cuidado pra não ficar mole. Mas, geralmente, um pouco mais da metade pra oito bananas. Dependendo do tamanho da banana, sempre dá certo. Meninas, eu tô mexendo aqui, tá? E, assim, a vontade que tem é de colocar mais um pouquinho de leite. Só que, se eu colocar muito leite aqui, vai ajudar... Embora ajude no processo pra bater, ele vai ficar mole. Então, é só ter paciência e tentar ficar balançando ou mexendo. Tá certo? Ó, meninas, eu tô tentando ficar sempre mexendo e pulsando. Então, quase que queima aqui o liquidificador. Você pode dividir em duas porções pra poder evitar que aconteça alguma coisa no liquidificador e não ficar muito pesado. Meninas, ó, eu separei em duas porções e ele tá batendo melhor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha como tá cremoso, ó. Não pode ficar os carocinhos. Porque, senão, quando você for comer o brigadeiro, você vai sentir os carocinhos. Ele precisa ficar bem homogêneo mesmo, ó. Quanto mais você bater, melhor vai ficar. É paciência. É uns cinco minutos batendo. Meninas, olha como tá cremoso, ó. Primeiro segredo, vocês já sabem, né? A banana é totalmente verde. Segundo segredo, tirar toda... Todo resíduo que tem. E o terceiro segredo é esse. É você ficar batendo bem e ficar sempre mexendo. Tem que bater bem, ter paciência e ficar mexendo. Ó, meninas. Eu vou colocar um pouquinho de açúcar. Aí você... A quantidade você vê. Por exemplo, se você for fazer um leite condensado, pra você fazer outro tipo de docinho, você pode botar mais açúcar. Esse aqui, como eu já vou usar o cacau, que ele tem um pouquinho de açúcar, ou o mescal, que já tem açúcar, eu vou colocar só umas quatro colherzinhas de açúcar. Tá bom? Aí, aqui é o leite condensado, né? Ele é docinho. Se você quiser, pra substituir o creme de leite, você não coloca o açúcar. Vai ficar só a biomassa e vai ficar a consistência de um creme de leite pra você substituir em qualquer receita que vá creme de leite. Olha, meninas. Tá pronto o nosso leite condensado da biomassa. E aqui, não tem segredo, tá? É você colocar num recipiente e levar ao fogo. Ficar mexendo. Se quiser colocar coco ralado, vai ficar um docinho de coco. Se quiser colocar o cacau, vai virar brigadeiro. E aí esfriou, faz as bolinhas, pronto. Tá perfeito, assim. É normal, igual os brigadeiros que a gente faz tradicional. Aqui eu vou levar ao fogo com... Vou separar um pouquinho pra eu levar ao fogo com o cacau. E a quantidade de açúcar você vai experimentando. Eu prefiro ele mais... Mais amargo mesmo. Aí vocês vão vendo como é que as crianças vão gostando. Tá bom? Espero que gostem. Qualquer coisa, pode deixar um comentário aí que depois a gente... A gente vê, tá? Beijos. Olha, meninas. Vou fazer o brigadeiro, tá? Umas gotinhas de essência de baunilha. Tá aqui, ó. Vou colocar duas xícaras de cacau, tá? Ó. Vou colocar duas xícaras de cacau. Um. Ó. O fogo, ele tá desligado, tá certo? Não ligar agora o fogo. Você vai botar o cacau e misturar. Misturar bem. Mexer bem. Com o fogo desligado. Ó. Só pra incorporar, tá certo, meninas? O fogo desligado. Aí vou colocar um picozinho aqui, ó. De picarbonato. Pra ele ficar pretinho. O chocolate. É só um picozinho. Só uma pitadinha de nada. Pra ajudar na cozinha do chocolate que ele vai ficar mais pretinho. E aqui você mexe bem. Não precisa ligar o fogo agora, tá? Quando ele ficar bastante incorporado. Se puder uma gema de ovo, pode botar uma gema de ovo capoeira. Se puder manteiga, bota uma colherzinha de manteiga. Uma colherzinha de chá de manteiga. Se não puder manteiga, pode colocar um fiozinho de azeite. Tá certo? E aí você mexe bem. Corpora. E depois você liga o fogo. Ó. Vou ligar aqui o fogo, tá certo? E vou ficar mexendo sem parar. Pra poder não grudar. E aqui, meninas, tá um delicioso brigadeiro. Que realmente eu não troco por brigadeiro nenhum. Super saudável. Super nutritivo. Se você não quiser usar o açúcar branco, você pode botar o mascavo. Se você gostar de mais doce, você pode botar mais açúcar. Você vai sentindo o gosto, né? Porque aqui eu gosto mais amargo mesmo. Inclusive eu uso até o próprio cacau pra poder substituir o granulado quando eu for enrolar o brigadeiro. Ó. De preferência, uma panela de inox. Se não tiver panela de inox, cuidado quando vocês estiverem mexendo. pra não ficar raspando, né? A panela, assim, o alumínio. O ideal é uma concha de uma espátula, né? Ou de silicone, ou de plástico, ou de madeira, né? Uma colher de pau. Mas não deixem grudar. Porque isso é muito rápido. O fogo precisa estar baixo e você precisa estar mexendo sempre. Igual a gente faz brigadeiro normal. Ó, meninas. Eu passei uns 5 minutinhos. Ó, veja, quase que gruda. Tem que mexer muito bem pra não grudar. Tá aí, ó. Nosso delicioso brigadeiro de miolaça, de banana verde, super saudável. Se você quiser colocar na geladeira, não esqueça de colocar uma peliculazinha de plástico em cima. Pode ser aqueles plásticos de verdura, porque senão ele vai criar uma crosta, assim, e vai ficar difícil de você enrolar no outro dia. Se for pra geladeira, cobre direitinho ele com esse plástico. E do dia pro outro é que fica muito gostoso, né? Se for botar num copinho, espero esfriar e já coloca o brigadeiro no copinho. Tá bom? Espero que gostem. Qualquer coisa, deixa os comentários no vídeo, viu? E eu vou me saborear aqui também. Beijos!